Olá, tudo bom? Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Sétima Agência Imóveis, trazendo uma casa novinha, pertinho aqui da nossa imobiliária, lá do praia, com piscina para você. Vamos lá então, para mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, comenta aqui depois o que você achou da casa. Lembrando que o preço e a inscrição do imóvel está aqui embaixo na inscrição deste vídeo, qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp, tem um site aqui em cima, tudo prontinho, nos mínimos detalhes para você entrar em contato, tirar dúvidas, tá bom? Então vamos lá conhecer essa casa maravilhosa, que ainda está em alguma, tem uma coisinha ou outra para fazer, ela está bem no finalzinho da fase de acabamento, mas ela está praticamente toda pronta já, pouquinhas coisas ali que faltam na parte de acabamento, mas a casa dá para ter uma ideia perfeita de como ela já é, né? Vamos lá então, muito bom preço, muito boa rua, um lugar super tranquilo, pertinho do marco com comércio próximo, se a sua intenção é morar ou passar fim de semana, em ambos os casos você vai estar muito bem localizado. portão de alumínio, muros alças, olha que legal, uma calçada muito linda, estilo Copacabana, água, luz aqui, seus deveres lugares, uma área gramada aqui na frente para plantar rosas, fica muito bonito, fazer um jardim aqui na frente, a cor amarela bem viva, a rua super tranquila, bem legal. Lá vamos nós então, olha que garagem grande, espaçosa, corredor lateral também espaçoso, que dá acesso à piscina que fica lá na parte de trás do imóvel. aqui é um sobrado com sacada, porta balcão ali que dá acesso do dormitório à sacada, né? Ali em cima tem duas janelas, porque esse quarto da frente, ele é suíte. fachada bem bonita. E lembrando que são duas portas de entrada, tá bom? Tanto pela sala quanto pela cozinha. Tem mais uma área ali, um jardimzinho no canto, do lado da ducha de praia. O piso aqui, do lado externo, maravilhoso, antiderrapante. Um piso de ótima qualidade. Olha o tamanho dessa garagem aqui. E lembrando. O tamanho da alhe trend. O tamanho da sombra que fique feliz. As letters' wrestling العéce admeti, emprudem o geben sobre o cenicelês artístico, Começa. O tamanho da minha impressão. Os es Mylinho também éESSUFO. Uma cor bem viva, um amarelo muito bonito. Esse dia de sol então pegou um contraste bem legal. Então aqui nós temos uma área com piscina, piscina com cascata, bastante espaço livre aqui na nossa esquerda também. Documentação tudo em dia, tudo certinho, prontinho para passar para o seu nome, aceita financiamento, dá para a gente fazer uma simulação, a piscina aqui vai ser colocada, as pedras ainda em volta, em fase de acabamento, tem banco molhado, hidromassagem, piscina completa. Aqui vai ficar a bomba, toda a máquina da piscina. Olha ali, a hidromassagem, uma piscina completa, bem aqui atrás ficou bem privativa, quem está lá fora não vê que aqui atrás tem uma piscina, isso é bem legal. Aqui no caso é a lavanderia, com essa parte coberta. A porta de entrada pela cozinha, como eu comentei, são duas portas de entrada. A cozinha que ela é isolada, a sala é na parte da frente, com vista para a garagem e a cozinha aqui com vista para a piscina. A cozinha que ela é isolada, com essa parte, com essa parte do outro lado, tem uma piscina que a gente faz com essa parte, com essa parte, com essa parte do outro lado. Vamos lá então, vou abrir aqui a porta da sala e mostrar agora a área interna entrando pela parte da frente do imóvel, pela sala. Porta de ótima qualidade, um piso maravilhoso, super moderno, casa bem clara. Já aqui na sala nós temos acesso a escada, que dá lugar lá em cima, onde fica os dormitórios. Eu vou mostrar aqui embaixo primeiro e depois a gente sobe lá e vê lá em cima também. Olha que piso bonito, muito lindo esse piso. Aqui nós temos um banheiro social na parte de baixo e a cozinha, bem do lado do banheiro. Na verdade o banheiro é entre a sala e a cozinha. Banheiro todo revestido nas paredes. Bastante tomate espalhado pela casa, tanto na sala como na cozinha, isso é bem importante. O revestimento na cozinha também, vai proteger as paredes de fritura, de óleo e a porta que dá acesso à piscina. Então aqui você cozinha já olhando para a piscina. Colocou uma churrasqueira aqui atrás, está bem do lado da cozinha, né? Facinho de levar a carne da cozinha para a churrasqueira. Vamos lá ver os dormitórios então. A escada com revestimento de piso, imitando madeira, muito bonito. Foi usado aqui o mesmo piso de baixo aqui em cima, o que é muito bom, já que o piso é muito bonito. As janelas ali no corredor para trazer luz aqui também para essa área do corredor. E aqui nós temos a distribuição dos banheiros e os dormitórios. Aqui seria o primeiro dormitório, olha como é espaçoso, né? Novamente bastante tomada. Aqui em cima acho que o pé direito é um pouco mais alto do que lá embaixo, viu? O pé direito aqui é mais alto. Aqui um banheiro social. Então até agora já foram dois banheiros, né? E nesse lado aqui temos a famosa suíte. Então são três banheiros no imóvel, tá? Dois dormitórios e três banheiros. Esse dormitório já é um pouco diferente porque ele tem a porta-balcão ali na frente, que dá acesso à sacada e à vista da garagem. Olha que legal essa sacada aqui espaçosa. Com vidro. Uma ótima opção de imóvel e de investimento. Tudo pronto, novinho, pertinho do mar, rua super agradável. E é isso aí. Mais um imóvel aqui no canal para vocês. Disponível para venda. Se você gostou já chama a gente no WhatsApp. Fazemos financiamento também. Se quiser a gente faz uma simulação para você. Vai saber a entrada, valor de parcela. Aceitamos propostas à vista também. É só de dar uma visita e vir conhecer o imóvel. Conheceu, gostou do imóvel, a gente conversa aqui. Tá bom? Só pegar a chave. Tudo da forma mais fácil para você ter a sua casa na praia. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Mais um vídeo aqui no canal. Amanhã estamos aqui novamente com mais vídeos. Não deixe de nos acompanhar, curtir os vídeos, se inscrever no canal. E comentar aqui, deixar o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Para acompanhar o nosso canal. Isso ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, mostrando a fachada para vocês. Esse dia lindo de sol. Um grande abraço. Até mais. E fui! Tchau! Tchau!